Amigos, a liderança do Internacional no Campeonato Brasileiro é falsa, não é a primeira vez que falo sobre isso. Já venho lembrando algumas rodadas que o São Paulo tem muitos jogos para realizar, muitos jogos a menos que o Internacional. Mas não é só o São Paulo que tem jogo a menos, ou jogos a menos. O Galo também tem um jogo a menos. E esta situação provoca este desequilíbrio e a aparente liderança do Internacional no Campeonato Brasileiro. Vamos analisar este assunto a seguir, mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, te inscreve no nosso canal, participe dele, venha pra cá, compartilhe o nosso canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. O Internacional do Eduardo Cudê, durante todo o Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, se manteve no topo da tabela. Invariavelmente na primeira colocação. Lá pela metade da competição, eu fiz um esclarecimento de que alguns clubes tinham jogos a menos. E comecei a apresentar a tabela e a dizer, olha, o São Paulo está atrás, o Flamengo está atrás, Grêmio tem jogos a menos, Goiás tem jogos a menos, Bahia, Atlético Paranaense, e assim sucessivamente, Vasco da Gama, Palmeiras, e apresentando e mantendo esta situação sob controle. À medida que as obrigações foram cumpridas pelos clubes, e agora está tudo mais próximo de se definir o número exato dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, e fazendo a pesquisa, retrocedendo para os jogos do primeiro turno da competição, é fácil de perceber que a liderança do Internacional nesta competição foi ilusória, e que agora o Inter, se computarmos os pontos do primeiro turno logo em seguida, o Inter não terá chegado no primeiro turno em primeiro lugar. Isto porque hoje, neste momento, há pelo menos dois clubes que também estão na ponta de cima da tabela, que tem jogos a menos que o Internacional, e com a possibilidade de somar mais pontos que o Inter. O Galo, por exemplo, o Galo tem um ponto a menos que o Internacional, o Internacional tem 36, e o Galo tem 35, o Galo tem um jogo a menos. Se empatar, ele já fica ao lado do Internacional, e aí parte para a decisão por número de vitórias, e aí o Galo também teria vitórias a mais e chegaria à frente. Se vencer, então, não se fala. Aí está consolidada a primeira posição. Mas nem este Galo está tranquilo no Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo vem logo atrás, e o São Paulo tem 33 pontos e tem três jogos a menos. Três a menos. Então o São Paulo pode chegar a 42 pontos, e aí também passa o Galo. Por isso, a liderança do Internacional no Campeonato Brasileiro é ilusória, e o decréscimo do Internacional na competição é visível. É só olhar os últimos resultados, o Inter não vem bem. E eu tenho dito que o treinador, ele que está no vestiário, ele que convive, ele que sabe, ele que bate papo, ele percebe quando o declínio é evidente, quando a equipe bateu no teto, quando as situações começam a ficar difíceis. Para o Internacional, a situação é terrível. No Campeonato Brasileiro, o Inter está correndo o risco, ou corre o risco, de ficar fora do G4. Fora do G4. Um fato inédito, porque o Inter no primeiro turno esteve na frente todo o tempo. E como o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, quem for regular no segundo turno, para cima, é evidente que ficará nas primeiras posições. E quem for regular para baixo, ficará nas últimas posições. Esta é a situação do Internacional hoje na relação com o Campeonato Brasileiro. Na relação com a Copa do Brasil, nós vimos no jogo contra o América que a situação é terrível. E se no Campeonato Brasileiro, o Eduardo Codê deixou o Internacional nesta situação, nesta situação na Copa do Brasil, a tendência natural é que na Copa Libertadores, o Internacional também, não venha a se dar bem. Este é o campo da hipótese. Mas ele está sendo apontado, mostrado, está se definindo, em razão de tudo aquilo que aconteceu no primeiro turno e que acontece neste momento com o Internacional. Um abraço.